Chegamos ao Jogando Videogame Normalmente Como Pessoas Comuns 46 Borracha E como muitas pessoas que acompanham esse canal, eu sei que vai ter gente que vai gritar aqui junto comigo Final! Salve galera, esse aqui é um resumão das atividades do mês do canal do colecionador Pra quem é novo aqui, seja bem-vindo E nesse quadro a gente tá sem o personagem, tá sem loucura Na verdade a loucura não para né E é legal porque a gente faz esse resumo e fala os jogos que a gente jogou Os itens que a gente adquiriu, as atividades que a gente fez E o canal do colecionador tá crescendo 2022 foi um ano maravilhoso, teve seus altos e baixos Mas eu venci o jogo pai Então bora lá, falar um pouquinho sobre a coleção A coleção eu não sei afirmar quantos itens foram Mas se eu não me engano acho que eu consegui uns 12 itens novos de Mega Drive Totalizando saiu um item novo pra cada mês do ano Teve um ano que eu consegui 47 itens novos pra coleção Apesar que hoje pra conseguir os 47 é foda Porque eu já tenho muita coisa e já não acho mais E quando eu peguei, eu peguei tudo no precinho E esse ano, você é doido Apesar dos presentes dos borracha A gente ainda teve bastante coisinha Bastante curiosidade Consegui fazer alguns rolos aí Ao longo do ano E foi só a vitória Eu não vou mostrar novamente os mesmos itens Porque senão fica repetitivo e tal Porque eu já mostrei em outros vídeos Só que aí tem umas aquisições novas aí Tipo uns negocinhos Mano, esse aqui ainda vou mostrar aqui o Mega Coma E sobre cartuchos Eu não peguei absolutamente nada Esse pôster aqui eu ganhei de um borracha lá do Canal 3 Eu não sei o nome dele Se o borracha estiver aí Parece aí, se manifesta Aqui é um outro controle também Que ficou bem curioso na coleção Gostei, virou xodó, hein? Opa, isso aí é louco Dois direcional, né? Tem gente que parou aqui agora Falou o quê? Tem dois direcional? Peraí, deixa eu ir lá ver de novo Caramba, tem dois direcional o controle, mano Ele é ruim e o cabelo ajuda E o quarto, né? Mano, eu tô com um problema sério De cupim aqui, ó Cadê? Aqui, ó, mano As asinhas dos cupim aqui, ó Mano, você é doido, borracha Eu tenho que ir fazer uma limpeza urgente Vou mandar um salve aqui pro Jacaré Banguela Que ele fez esse desenho pra mim Eu mostrei E pro Carlos Henrique Que ele me deu a caixinha do controle Do Carlos Henrique do Rio de Janeiro E ele ia me dar o controle Só que eu falei, não, o controle eu já tenho E eu não tenho o controle Por quê? Porque o controle que eu tenho é outro É de outra marca E eu pensei que era o mesmo Mas não é Esse aqui é um controle da Hudson Né? E da Hudson, não Da Ernest Soft Né? Que é essa marca aqui, ó E aí acabou que eu não Eu pensei que eu tinha Mas não tem Aí eu fiquei só com a caixa Depois eu vou negociar essa caixa aí Com o Carlos aí Carlos, é nóis Eu sei que você me deu Mas nós vamos chegar juntos nessa caixa aí Bom, canal do colecionador Teve 2 milhões de acessos 2 milhões de visualizações Você deve achar que isso é muito Eu não acho muito não Porque foram 400 vídeos Quase 400 vídeos Editados Né? Esse ano Então eu gastei muito tempo editando Muito, muito tempo Gravando, editando, subindo Só pra você ter uma ideia Né? Aquela bagunça que eu falei Que eu ia arrumar Desde o começo do ano Não consegui, fi A vela não venceu ali não, mano Não dá, não Né? É a mesinha aqui E foi um ano muito bom Tem review, ó De novo o console Que tá ali, ó Que eu tô prometendo aqui O Jota Ele me deu os bagulhos, né? Super console X E... Mano, foi só emoção, mano Conseguimos o Mega Drive Um salve pro Enio aí Mandou o Mega Drive Mini Pra gente E... Mano, muita vitória esse ano Muita conquista Muita decepção também Porque nem tudo é só glória Mas muita frustração Eu comecei o ano Claro, eu comecei o ano no gás, mano Mano, eu tava com... Mano, eu comecei com o especial carregado Abençoado, mano E... Termino o ano dizendo pra vocês Que foi um ano maravilhoso Foi um ano de dificuldades Foi um ano de mudança Foi um ano que... Tudo podia acontecer E tudo aconteceu E teve coisas boas e coisas ruins Que aconteceram Nem tudo a gente deve falar, né? Mas... É... Quem sabe do que eu estou falando Eu estou falando É, apesar que eu estou falando E... Mesmo assim, mano Foi... Foi vitorioso, né? Gravei... É... Gravei o comercial do... Do Legends Core Né? Que é esse aqui Cadê o Legends? Legends Core aqui, ó Fui garoto propaganda Desse... Desse... Desse videogame Tipo, mano Isso aí vai ficar registrado Pra sempre na minha vida Por quê? Porque... Você é doido, cara Eu fui... Eu venci na vida, cara Eu fui um... Fui garoto propaganda De comercial de videogame, mano É, cara Eu moro em Carapicuíba, mano Olha aqui, ó Lá aqui no rabo, mano Isso é doido, mano E tipo, pra mim Foi satisfatório você... Você poder gravar Conhecer o Arle Santana Galera da Tectoy Então são momentos Eu não vou conseguir lembrar De todos os momentos, né? A gente fez três encontros Do colecionador É... Eu vou esquecer os três encontros É... Um encontro foi um encontro patrocinado O outro foi... Ah, esqueci Ah, mano Esqueci o nome dos três encontros Mas a gente fez três encontros aí Né? E foi o final da pandemia também Né? A gente... É... O mundo começou a se estabilizar novamente E... Agora vai ser só sucesso daqui pra frente Se Deus abençoar Né? Sobre a nova geração Não comprei nada de Play 4 Nada de Play 5 Nada de... De coisa Comecei o ano com o Nintendo Switch Né? Que eu ganhei de presente Então a gente Ficou emocionado Com esse Nintendo Switch Aí, pai Né? E no final do ano Eu fiquei triste com esse Nintendo Switch Porque o único jogo que eu jogava Era o Bomberman Online E o servidor fechou dia 1º de dezembro Fiquei triste pra caramba, mano Mas é assim, né? A vida... A vida funciona dessa maneira, né? Nem tudo é glória, né, mano? Mas... Esse aviãozinho tá voando aqui, mano Da hora, mano E... É... Apesar dos 2 milhões de visualizações O canal só teve 8 mil novos inscritos Esse ano Comparado ao ano passado Que teve 13 mil e 500 Se eu não me engano Esse ano teve 5 mil inscritos a menos Por isso que é importante Quando eu falo pra vocês Se inscrever Deixar o like Por quê? Porque isso ajuda demais, gente Isso ajuda demais, sabe? Não é... Não é... É encheção de saco pra mim Toda hora ficar falando Mas... É... Eu preciso disso Porque... A galera compartilhando Se inscrevendo Deixando o like Mano, isso ajuda demais, mano A gente, mano Eu não sei se... Acho que ano passado Teve mais visualização Acho que ano passado Teve quase 3 milhões Esse ano Caiu 1 milhão de visualização a menos E olha que Teve muito mais vídeo Esse ano, né, mano? E mesmo assim A gente continua nessa luta Continua nessa correria Foi muito bom É... Eu mostrei o último vídeo Do Sega Nômade Né? Esse aqui é o taco de golfe Do Mega Drive A gente grava um vídeo Mostrando 100% E aí não tem visualização Aí um negócio quebrado, velho Aí acaba tendo mais visualização O pessoal gosta de desgraça Na internet, né? Mas é assim mesmo, né? Deus tá abençoando e... O canal do colecionador Vai crescer cada vez mais E... Só tem... Só tem a agradecer E... E mano, você é doido, velho Obrigado a todo mundo aí Que tá acompanhando Né? Mano, isso aqui é da hora Essa caixinha, mano Tem oito anos que eu tenho Ela tá lacrada ainda Um dia eu vou abrir ela Essa aqui é do Sega... Sega VR... É o cabo RF RV foi foda, meu irmão E aí... Eu... Mano, não vou conseguir Lembrar de tudo Não dá pra fazer um resumão Né? A gente fez os 12 Jogando videogame normalmente Como pessoas comuns Eu vou mostrar pra vocês aqui Ah! Teve o lançamento Do filme do Sonic ali Né? A gente... Opa, esse aqui De um borracho que deu aqui Né? Essa aqui é a foto Da minha coleção Aqui, ó Mano, isso aqui Era a minha coleção Em 2007, 2008 A mesma que tá na foto Tá ali também, pai Ó É Deus, pai Completando aí 22 anos colecionando, mano E eu comecei aqui, ó Comecei aqui Com os cartuchinhos velhos Sol chip Foto e imagem 3GP Hoje nós estamos filmando Com a câmera Full HD, pai É, nós é ruim O cabelo ajuda, mano E confesso pra vocês Foi muito bom esse ano Mesmo com as dificuldades Deixa eu descer aqui Peraí Mesmo com as dificuldades A gente ainda acabou, ó Ó pra você ver, ó Olha a armadilha aqui, ó Ó Olha a armadilha aqui, ó Ó Só pra você ter uma ideia Eu gravei a live ontem Ó Ainda tá ligada A miséria do negócio Ainda tá ligada Desliguei Só pra você ter uma ideia A casa tá toda bagunçada Minha última live do ano Foi a de Nintendo 64 Live maravilhosa A casa abençoada Tudo bagunçado no chão A gente faz na gambiarra ali Joguei o Piner pro lado ali E... Mano, coisa Deu bem Finalizamos aí o canal Com 33 mil inscritos Deixa eu ver se eu anotei aqui Acho que eu anotei sim Deixa eu ver Acho que eu anotei Lute Acho que eu anotei não, hein É, o ano começou com 24 mil Terminamos com 33 Então foi bom Graças a Deus deu sorte Acho que mais ou menos isso A árvore de Natal Eu ficava emocionada Eu fiquei emocionado ontem Pulando com a cadeira Mano, uma bagunça da peste aqui Você viu isso, cadeira? Você viu isso? A cadeira tá tão macia Tão preparada Tão disposta A cadeira tava aqui Juntinho comigo aqui Esse ano Eu e a cadeira Tava ou não tava, cadeira? Nós dois aqui Eu e a cadeira aqui Aqui a minha bancada aqui É o Mega Drive Feihau O meu cabo SCART Do Mega Drive Quebrou, mano Aí eu fiquei emocionado Aí eu comecei a usar o Feihau Porque como que eu faço? Eu ligo o Mega Drive ali Olha o ninho de gato aqui Aí esse monte de fio aqui O Mega Drive vai ligado Na plaquinha ali SCART pra funcionar nessa TV Beleza Só que aí no caso Eu ligo ele aqui Que aí ele vem pelo HDMI E aí vai pra lá Nesse monte Olha o fio, mano Uma hora eu pego a fogo É, cara E vai ser só sucesso Tem um vídeo aí Do top 5 Jogos de futebol americano Era pra ficar pronto Esse ano de 2022 Mas acabou que não deu tempo Eu quero mostrar pra vocês O resumo dos jogando normalmente Como pessoas comuns Aqui, ó A gente começou aqui falando Com o Nintendo Switch Depois o normalmente 35 Nintendo Switch 36 Legends Core 37 Os acessórios novos Que eu peguei num evento Aí 38 Foi o Highman 39 Foi quando eu tava pra baixo Né Eu pensei que ia dar tudo ruim Na minha vida Mas Deus abençoou E a gente chegou até aqui O 40 Que foi as MSU nova De Mega Drive 41 Que foi um Mega guitarrista Um joguinho de guitarra Muito louco pra Mega 42 42 2 Tera O HD do Xbox clássico Tá ali o Xbox Mandou um trabalho aí Um salve aí pro Fabio Lemos aí Pro Carlos Henrique de Fortaleza aí Galera que me ajudou aí Montar esse desespero aqui Consegui Favela venceu 43 Que foi a revista Mega Drive Semanalmente Que tá saindo aí Né Um abraço aí pra galera da revista aí O 43 Né O 44 O SHC Um abraço pro Felipe aí Que me ajudou aí Né O SHC Pro Magnyilson Né Que foi Ele me deu Ele presenteou esse novo console aqui Ó E esse novo console é o seguinte Eu não gravei vídeo dele ainda Por falta de tempo Tá Magnyilson Não sei que ele nem vai assistir esse vídeo Mas Fica aí A minha Meu ponto de vista aí E eu vou fazer sim Um vídeo dele Porque É um presente Dado com muito carinho Eu participei do podcast MBZ Né E do Davapo Né E Isso é doido E do podcast do Magnyilson lá E cara Tipo Canal Tendo expansões infinitas aí E só tem a agradecer Também fui pro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Galera do Rio de Janeiro Me recebeu super bem Não fui assaltado É cara aí Mas é ruim Cabelo ajuda Brincadeiras à parte Né Agradeço todo mundo aí Pelo carinho aí Pela recepção Deus abençoe aí Né Não vou falar o nome de todo mundo não Senão vou esquecer O vídeo vai ficar longo Mas Agradeço todo mundo A galera do Rio de Janeiro Consegui Pra quem me acompanha Eu pulo corda Né E aí eu Consegui Bater O 100k 100 mil pulos de corda E olha que esse mês Nem precisa escrever muito Nem tabelei tudo certinho Que esse mês foi Um mês diferente dos outros Então Tivemos Copa do Mundo também Copa do Mundo O Brasil não ganhou Não sei se vocês ficaram sabendo Mas se não estão sabendo Já fica ciente Agora o Brasil não ganhou a Copa não Quem ganhou a Copa não Quem ganhou foi a Argentina Galera Mandar esse abraço Pra todos vocês Obrigado pelo carinho de todos vocês Por esse ano maravilhoso de 2022 Que 2023 A gente As oportunidades apareçam Que o canal Colecionador continue crescendo Que a gente Consiga alcançar Os nossos objetivos Né Não só O meu Né Todos Né De todos vocês Né Corram atrás Dos seus sonhos Porque se você não fazer nada A mudança não acontece E O seu ano Vai ser igual O ano passado Igual o ano retrasado Que 2023 Seja diferente Mesmo que dê errado Né Mas aposte no novo Confie Né Porque Eu cheguei até aqui Então você também pode chegar Né É Tem muita gente que acha que a gente Conseguiu tudo da noite pro dia São mais de 22 anos aí Colecionando Vivendo dessa alegria Né E levando um pouquinho Minha última live aqui É A última live do ano Eu passei mal Pressão baixou Tá É Rapaz Eu fui até pro hospital Só pra vocês terem uma ideia E tô bem Tô melhor Né O que aconteceu Como eu jogo Com duas telas O O O O Como é que fala O jogo 007 Você fica rodando muito com a câmera E eu jogo sentado aqui Cara E isso é ruim Porque eu tô muito próximo da tela E dá tontura Enjoo Ânsia de vômito Pressão baixando E eu toda hora Eu pulando Igual um doido Aqui Sabe É Não é fácil não Né Colecionador Pra 2000 e Pra 2023 O que você pretende Cara Eu pretendo Mas a última vez que eu falei As coisas que eu pretendia Nada deu certo Tudo deu errado E foi tudo totalmente diferente Às vezes eu começo o mês aqui sentado E eu falo Meu Deus Qual vai ser o vídeo de hoje Sabe O youtuber O youtuber tem que estar sempre se reinventando É difícil pra gente Sabe Mas A gente tá sempre Lutando E aí eu pretendo fazer Investir na série top 5 Melhores alguma coisa do canal Séries de curiosidades Eu dei uma mudada um pouquinho Nos vídeos do canal Diminui um pouco de Feira do Rolo Tem mais 10 vídeos de Feira do Rolo Ainda do Rio de Janeiro Pra sair no canal Tem muita coisinha Diferenciada E Interessante Pra mostrar Mas Aos pouquinhos A gente vai chegando lá E Vai ser só emoção Né mano Esse livro é da hora Esse mil e um videogames Pra jogar antes de morrer Vale a pena Recomendo Eu nunca li Mas eu só abri as páginas Galera Deus abençoe todo mundo Se eu estiver esquecendo Alguma coisa Que eu sei Que eu tô esquecendo De falar Algum evento Algum feito Enfim Agradeço Todos os fãs Todos os amantes Todos os borrachas Que se emocionou Que deixou seu like Que compartilhou Esse ano de 2022 Os borrachas Que fortaleceu no Pix Isso ajuda demais A galera que Mandou super chat Cara É Quem paga meu salário É vocês Vocês É Ajuda demais E tipo É Eu não sei o quanto De alegria Eu proporciono pra vocês Mas eu sei que tem uma galera Que curte E eu tô É Tocando a vida Assim O Youtube Minha principal forma de renda E a gente Tá aí Pra levar alegria Levar Entretenimento Review Curiosidade Zoeira Bagunça Encontro E Pra mim É maravilhoso Eu acho que Poder falar Sobre aquilo que gosta Fazer aquilo que gosta É sensacional Não é da noite Pro dia Mas se a galera Me ajuda É porque talvez Eu seja merecedor E Deus Tá na frente Tá no controle De tudo E Foi muito bom Esse ano de 2022 Agradeço demais Toda a galera Finalizamos o ano Com 44 membros Agradecer demais É 44? 47 Membros Do canal O colecionador Obrigado Pelo carinho De cada um De vocês Que estão Botando fé Estão confiando Confia Estamos juntos Estamos nessa força E Tá sendo maravilhoso Comecei jogando Ah Sobre o desafio Vem na vibe Eu só vei Se eu não me engano Foram 67 jogos Ou foi 70 jogos Eu tenho que dar uma olhadinha Mas foi nessa média Eu não consegui bater a meta De salvar 100 jogos Mas eu conheci uns jogos diferentes E Isso foi bom Porque eu não comprei jogo Eu só joguei E pra mim Foi sensacional Esse movimento E Só tenho a agradecer Mano É muito bom Foi maravilhoso Tantos encontros As amizades Né Poder sair Conhecer gente nova No Rio de Janeiro Participar do comercial Da Tectoy É Pra mim Foi um ano assim Que tipo Vai ficar marcante Vai ficar Assim Na minha história Tipo Mano 2022 foi foda É Teve muita decepção Fiquei muito triste Né Na vida pessoal Mas a gente tá aqui É isso que é importante Que a gente chega Até o final É Sabendo que venceu Sabendo que não foi em vão Sabendo que Tudo pode dar certo Tudo pode acreditar E quando eu falo pra vocês Cara Eu falo porque eu tô aqui Em Carapicuíba É caramba Eu tô aqui numa sala Aqui Em Carapicuíba Então quando eu falo pra você É porque eu tô acreditando nisso É cara Eu tô aqui Aqui Minha cadeira aqui E o negócio tá dando certo Né Então galera Muito obrigado Um feliz ano novo Pra vocês Pra família de vocês Que Essa noite de ano novo Esse dia Né Esse começo de ano Nessa primeira semana Esse primeiro mês Do ano Seja um ano Abençoado Maravilhoso Em nome de Jesus Que seja Um ano de prosperidade Que você É Reveja alguns conceitos Se precisar mudar alguma coisa Se tá ruim Né E esteja de mente aberta Aberta pro novo Né E Arriscar Né Então Muito obrigado Deus abençoe E dê saúde a todos 2023 Uhul Bora lá Vamos botar A nossa vida em perigo Pai Uhul Vem comigo Igual Aaaaaaah!